O RACE E no russo, né? Desde o início. E é uma classe de mago que tem essa dinâmica interessante de você poder fazer Summons, né? Aqui na tela você vê, por exemplo, o Golem, que é o Awakening da Summoner, além do Maririn, que é o ursinho, né? O urso que dá taunt, enfim, a gente vai falar das outras habilidades de suporte da Summoner. Basicamente, a Summoner se assemelha um pouco à dinâmica do Berserker, tá? Ela é um mago mais lento e menos móvel que todos os outros magos, menos resistente, vamos falar assim, por conta disso, tá? A vitalidade da defesa dela é exatamente a mesma, mas ela tem essa dificuldade de ser menos móvel e, portanto, mais acertável pelos chefes, né? Também tem um complicativo aqui, que é... As skills dela são skills de alto cooldown, alto dano e também, às vezes, cast time, tá? Na questão da lança, na questão da fênix aqui, você precisa ficar segurando, né? Uma skill de holding, então você fica imóvel durante bastante tempo no mesmo lugar, castando aquela skill e, frequentemente, você precisa se mover cancelando aquela skill. Uma coisa muito legal que a gente tem na Summoner é o Z dela. Você tem cinco elementais, cinco deuses elementais que você pode sumonar, de elementos diferentes, então você tem ali um dano de natureza, né? Um dano de terra, um dano de água, um dano de fogo, um dano de raio, um dano de gelo. Perdão, o último é dano sagrado, se eu não me engano. De qualquer forma, você consegue ali, com X e com Z, trocar entre cinco opções do seu identity. Durante a sua rotação, você vai castando as suas skills, você vai ganhando aquelas orbs ali e a primeira orb, que é o pisão, né, do chefe de terra, a primeira opção, né, de invocação ancestral, é assim que ela chama, invocação ancestral, você gasta quatro orbs, né? O seu meter inteiro tem oito orbs, você pode usar duas vezes, né? E aí, o anterior, o próximo, né, você gasta cinco orbs, depois seis orbs e assim vai. Isso você pode usar no PVP também, é muito útil, você pode, inclusive, nas Guardian Raids, ver qual é a fraqueza do boss. Ah, tô enfrentando tal boss e ele é fraco a fogo. E aí, você usa sempre a invocação de fogo, tá? Na build final, você tem duas opções de engravings, ou você foca no dano elemental, e aí você tem uma opção de diminuir uma orb de cada invocação ancestral, e você vai ter menos invocações, você vai colocar menos skills de invocação ali, você vai focar somente no dano elemental da summoner, ou você vai focar no summons. E aí você tem o engraving, que aumenta todo o dano dos seus summons em 20%, e também a duração deles em 30%. O dano elemental diminui em um as orbs das invocações ancestrais, e aumenta todo o dano elemental em 15%, também é uma opção. É uma classe bem mais lenta do que todas as outras, isso a gente já falou, e a gente tem que reiterar, porque é uma classe que tem também mais alcance, e tem algumas propriedades. Primeiro, ela consegue buffar o seu próprio dano em até 30%, assim como o Red Dust do Berserker, eu falei que ela tem algumas similaridades, são duas classes que fazem isso, aumenta o próprio dano em 30% durante 5 segundos, e aí você pode fazer vários combos com esse dano explosivo, essa característica de dano explosivo, que é uma característica muito latente da summoner, porque ela não tem esse dano constante, ela vai ter essas skills de cooldown alto, essas skills gastam bastante mana, então você tem que ter uma gerência de mana boa, inteligente, você pode ajustar isso nos tripodes também, e ela tem características de suporte, que a Sorceress não tem e que a Arcana não tem. A summoner consegue limpar debuff, ela tem dispel em área, assim como o Paladino e o Bardo tem, ela consegue quebrar armadura em 24% durante 6 segundos, assim como o Destroyer tem, ela consegue também regenerar mana, assim como somente o Bardo e o Paladino fazem no momento, se não me engano o Artista também vai fazer, então é regenerar mana e recursos para os companheiros, e ela também, assim como o Gun Lancer, consegue fazer uso do Taunt, ela summona o Ursinho, o Maririn, e aí no lugar da skill de summonar o Urso, se você apertar ela de novo, ela provoca o Boss, e provoca todos os inimigos em volta, todos eles focam o Ursinho, e assim ela consegue interromper algumas skills, então a Somnour tem essas características de suporte. Como personagem DPS em si, eu não vejo tantas características interessantes, quanto em outros personagens, porém, no PVP, ela tem umas características muito interessantes de controle, principalmente por poder encher a arena de summons, principalmente por ter várias skills que causam stun em área, a área de alcance das spells dela, dá para ver aí pelos corcéis, pelos cavalos passando, são áreas muito grandes, e exemplo do cavalo, o cavalo dá um knockback, dá um empurrão, sai empurrando para longe os oponentes, então ela acaba sendo o terror de assassinos, os assassinos estão tentando chegar nela, estão usando skills de mobilidade, estão dando aqueles pulos, fighters também para chegar nela, ela invoca os cavalos na frente dela, e varre o time inimigo para longe, tem essas características, então a Summoner, no PVP, ela é usada com esse fim, e ela tem um escudo, tem uma skill que gera um escudo, que dispela, que cancela o próximo ataque, que gera debuff, dessa forma pode vir um inimigo, e te acertar um stun, e esse stun é cancelado, isso aí, nenhuma outra classe tem, é extremamente roubado, e é por isso, que a galera gosta muito de ter Summoner, no time, tá, é um gostinho de suporte a mais, que você tem no PVP, então tá aí, é uma classe interessante, é uma classe de mag, é uma classe que, dizem, tá, boatos, que vem com Hillwork, inclusive, é uma das primeiras classes, que esteve no jogo, e muito provavelmente, quando ela vier, para o sul-americano, o europeu, e o americano, o norte-americano, ela vai vir com algumas mudanças, provavelmente alguns buffs, algumas melhorias, alguns tweaks, né, porque já tem tempos, que ela tá no jogo, e não é mexida, mas é uma classe querida, e tem muita gente, que quer jogar, tá bom, eu já falei ali, do primeiro Awakening, que ela Summoner, um golem, ela cai um raio, Summona um golem, e esse golem fica ativo, durante algum tempo, o segundo Awakening dela, é a mordida do dinossauro, essa aqui que vai aparecer na tela, sobe um pilar de fogo, e é como se tivesse um verme gigantesco, com um bocão assim, o cara vai, dar uma mordida, é, dar um grande dano em área, de fogo, beleza, aqui tá, a Summoner, na Chaos Dungeon, né, e aí você vai, sempre, spamando suas skills, acumulando orbs, e fazendo, as invocações, ancestrais, beleza, presta atenção também, no tempo de invocação, das skills, no cast time, nas skills que tem hold ali, o Fênix, por exemplo, você segura aquela spell, 4 segundos, até ela dar o dano completo, em área, enfim, é uma classe que não é tão simples de jogar, quanto as outras, mas sem dúvida, é interessante e divertido, beleza, deixe suas dúvidas aí, no campo de comentários, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias, em twitch.tv, barra joga como Ogro, a partir das 9 da manhã, um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,